Aaaaaah Mais um dia nesse lugar Muito doido aqui, mano E aí Dan, tudo bom? E aí Ed, tudo bom? Pelo menos eu não me sinto muito Sozinho nisso aqui E eu vi muita coisa e muita dica De vocês aí do outro lado Então, eu resolvi Passar a noite Nesse, nesse labirinto Vou passar a noite pra ver o que acontece E, sei lá E também ficar sempre de olho aqui Vai que alguma nova pessoa Aparece aqui nesse lugar Mas enfim, eu preciso me preparar aqui Porque Eu preciso passar a noite Nesse labirinto, ver se eu consigo Algumas respostas sobre esse lugar Porque eu realmente não entendo nada O que tá acontecendo aqui Então eu vou fazer o que? Eu vou Eu tenho que descobrir Ah, eu precisava de comida Tá, eu vou fazer comida com isso aqui Que que eu tenho Não sei se eu vou conseguir fazer comida suficiente Porque eu não tenho exatamente nada de comida E eu vou precisar Porque passar a noite No labirinto Sem comida Não vira Não vira, não vira, não vira Eu precisava daquela Craft table Mas eu não consigo falar Nem com a arte Deixa eu Ah, mano Eu tô num lugar full louco Onde eu não entendo nada O que tá acontecendo Vou pegar todos esses pão que tem aqui Que são os únicos pão que tem Eu tenho nove pão E eu vou ter que descobrir Agora o que tá acontecendo nesse lugar Então eu vou passar essa noite Dentro desse labirinto Eu Eu não tenho O problema Deixa eu dar uma olhada aqui O problema É que eu não tenho madeira E eu vou precisar de madeira Pra Pra marcar Como fazer O meu lugar Nossa, aqui é tipo Como fosse uma chata O que que eu tenho Boa, boa, boa Isso, acho que isso aqui De madeira tá bom É, eu acho que eu vou conseguir Marcar um pouco O lugar Onde eu estou Porque senão Eu posso me perder No labirinto, né Então vamos entrar Dentro desse labirinto E eu preciso Mapear esse lugar Inteiro aqui Eu preciso Mapear esse lugar inteiro Então aqui Nossa, ele mudou O labirinto mudou Não era assim Quando eu entrei a primeira vez Nossa, então ele Ele muda Vamos Vamos mapear esse lugar Aqui quer dizer que Beleza Eu vou vir pra cá Tá, vamos continuar aqui Vou botar uma aqui Pra não me perder Se não tiver saída É, não tem saída Vamos voltar e tirar a madeira Tirar a madeira Pra não Não perder as coisas aqui Mano, eu não tô acreditando Que esse labirinto Ele muda De lugar Ele Não, isso não é possível Como assim? Ele mudou Ele simplesmente mudou Não era assim a primeira vez Que eu entrei Quando eu entrei a primeira vez Ele era O que é isso? O que é isso? Oxe Tá Que Tá, eu não entendi nada O que é isso Mas tudo bem Eu quero ver se eu vou conseguir Sair desse labirinto Porque eu já tô Eu acho que Ferrou Eu tô num negócio Sem saída Mas eu andei bastante Tá, deixa eu tirar isso aqui Aqui é sem saída também? Não, aqui não é sem saída Então vamos continuar Bom que eu já tô Meio que Não vou dizer que eu tô Decorando o caminho Mas Pelo menos Eu acho que eu não vou Me perder Eu acho Mas parece que Que eu tô andando Em círculo Eu não sei se vocês Têm esse sentimento Mas eu tenho esse sentimento Que eu estou andando Tipo Em círculo Sabe? Parece que Sei lá E não é que eu Nossa, eu acabei de andar Em círculo aqui Tá, deixa essas madeiras aí Eu vou Vou tentar voltar Eu vou tentar voltar Pra ver se eu Pra pegar outro caminho Tá Pra voltar Eu sei que é por aqui Pega esse rumo aqui Pega essa madeirinha aqui Vamos ver se eu mapei Certo esse lugar Se eu vou conseguir Encontrar A saída Seguindo essas madeiras Eu espero que Ferrou O que é isso aqui? Tem umas coisas Muito loucas aqui Mas calma Calma gente Parece que Não, não Não é possível Que eu já tenha me perdido Nisso aqui Não, acabou Acabou de Não, não, não Tá, tem isso aqui Não, não, não Nem ferrando Que eu acabei de me perder No labirinto Nem ferrando Ah tá Beleza Tá Tá bem mapeado Tá bem mapeado Então eu vou seguir Outro caminho Vem cá Vira aqui Deixa eu tirar essa madeira aqui Pra eu saber Esse lado aqui Eu já fui Então deixa eu pegar Essa madeira aqui Pra esse lado Eu já fui Tecnicamente Eu tenho que Eu tenho que achar Uma resposta logo Antes que Antes que esse labirinto Feche Eu não sei se vai ser Uma boa ideia Eu acho que Ah tá É melhor eu ir Porque Eu preciso achar Alguma coisa aqui Tem que ter Alguma Sei lá Parece que eu tô Andando em círculo Tá Eu já vim pra cá Tá Eu vou Vou pegar Eu vou pegar Essa Essa esquinona aqui Vou ver onde isso vai me levar Tô começando a ficar com medo Eu acho que é melhor eu voltar Cara Eu acho melhor Eu 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 voltar Não sei se é muito bom eu continuar aqui É melhor eu voltar É melhor eu voltar Porque Eu não sei Eu tô com mau pressentimento Acho que passar uma noite aqui Não Não vai ser uma Uma boa ideia Então Vamos voltar Vamos voltar Deixa essa ideia de passar uma noite No labirinto pra lá Que eu acho que isso Não vai dar bom Não sei vocês Mas eu acho que isso não vai dar bom Eu acho melhor Eu Sair desse lugar Eu acho melhor Eu sair desse lugar Porque Como eu posso dizer pra vocês Pera aí Deixa eu pegar essas madeiras de novo Deixa eu pegar essas madeiras de novo Tem alguma madeira faltando Tem alguma madeira faltando Não Não tem Não tem Tá Calma aí Eu só quero Só quero Dar mais uma olhada Mano Eu sei que é errado Acho que daqui Tá Ainda Acho que ainda Eu tenho tempo suficiente Acho que o labirinto Não vai fechar até lá Ou ele vai fechar Não Acho que é melhor eu voltar Eu acho Eu acho melhor eu voltar Eu acho Eu acho melhor eu voltar Pera Calma Quebra aqui Quebra aí O labirinto O labirinto fechou O labirinto fechou E agora O labirinto fechou O que eu faço Não, não, não Ferrou Não, não Ferrou muito Eu não creio que minha blade Também tá quebrando Nem ferrando Tá ficando muito escuro Ferrou Ferrou Não, eu não fiquei Eu fiquei preso aqui Eu não tô enxergando nada Eu não tô enxergando Nada Ferrou muito Eu tô preso O que eu faço Eu tô começando a ficar com medo De verdade Não, não, não Será que vai demorar muito Pra passar essa noite Nem ferrando Que eu tô preso aqui dentro Não Amei Eu ferrou muito O que eu faço, cara Eu não enxergo nada Parece que o labirinto mudou de novo Eu tenho essa impressão Que ele mudou de novo Não Nem ferrando Nem ferrando Isso Quer dizer que Provavelmente a saída dele Não é aqui mais Eu vou Eu vou ficar aqui Parado Nesse lugar Eu não vou sair aqui Até virar o dia E ver se essa porta vai abrir Se essa porta não abrir Eu acho que eu estou Morto Não, não Eu não posso Porque eu não tenho nada Eu não posso sair daqui Eu não tenho tocha Então eu vou precisar de tocha Eu vou precisar de equipamentos Vou precisar de muita madeira Pra marcar o território Pra aí sim eu conseguir Andar a noite Nesse labirinto Pra ver o que tem Porque assim não tem como Eu não sei Eu não consigo enxergar nada Ferrou muito Ferrou muito Como assim? Ficou de dia O labirinto mudou Cadê a saída daqui Tá aqui Esse labirinto É muito perigoso Ele mudou A entrada dele mudou A entrada dele era ali E mudou pra cá Isso quer dizer Isso quer dizer que eu vou precisar De alguma De ajuda De pessoas Mas será que Alguém vai aparecer aqui? Eu espero que Amanhã Uma nova pessoa Apareça Não, não quero Mas ao mesmo tempo Eu quero Porque Sozinho Eu não vou conseguir Entender o que tem Dentro desse labirinto O que eu sei É que ele muda É muito escuro Eu não sei O que tem lá dentro Eu acabei apagando Eu dormi Então eu vou precisar De tocha Vou precisar De muita madeira Muita comida E aí sim Eu posso Andar muito Nesse Labirinto Mas eu tenho que tomar Muito cuidado Pra saber o que Que tem lá também Então por isso Que seria muito bom Se Se alguém aparecesse Eu vou Ver se eu consigo Fazer alguma sopa Pra mim comer Eu vou descansar Decentemente E eu não quero Ir tão cedo Dentro daquele labirinto É algo horrível Eu Ele Eu não acredito Nem deu pra perceber Como é que ele mudou De lado Ele simplesmente Mudou Tipo Puf Mudou E realmente estou Com medo Me ajudem Por favor De novo Eu não sei De novo